Ao comprar o óleo para o motor, a marca importa menos do que as duas classificações, SAE e API. SAE é que determina a viscosidade, por exemplo, zero, W, 25, 10, W, 40, etc. A API é que diz qual é a aditivação do óleo. E os motores, quanto mais modernos, pedem aditivos mais sofisticados. A classificação API tem duas letras, S de serviço, seguida pela letra A ou B, C, D e assim por diante. Quanto mais alta no abecedário, mais moderna a aditivação. A classificação API dos motores mais modernos já é a SN, mas todo cuidado é pouco. Quem ainda tem troca de óleo e loja vendendo óleo SG ou SL, recomendados para motores de 20 ou 30 anos atrás. Mais baratos, porém, prejudiciais aos novos motores.